O meu mano, o que foi que subiu lá? Eu vi capoeira matando, também de maculele, capoeira É jogo praticado na terra de São Salvador É jogo praticado na terra de São Salvador Mas sou de templo que atento, e mestre que dou lição Na roda da capoeira, no caseiro, eu só tenho vão Capoeira é jogo praticado na terra de São Salvador É jogo praticado na terra de São Salvador É como é o do rei machado, ele é fenomenal Ele é o mestre de embaqueador da regional Capoeira é jogo praticado na terra de São Salvador Capoeira é jogo praticado na terra de São Salvador Capoeira é jogo praticado na terra de São Salvador É jogo praticado na terra de São Salvador Capoeira é jogo praticado na terra de São Salvador Capoeira é jogo praticado na terra de São Salvador Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu Eu venho de longe, venho de tabuna Jogo capoeira, meu nome é sua suna Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu Eu venho de longe, venho de tabuna Mas sou eu, sou eu, quem vem lá Quem vem lá, 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 quem vem lá Obrigado.